Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Uta e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma linha de bonecas que foi muito pedido, muito pedido mesmo, principalmente no direct do meu Instagram de dolls, que é o Uta Dolls. Se você não segue, já segue lá. E no meu Facebook pessoal, o pessoal me pediu muito pra me fazer o vídeo da linha DC Super Hero Girl. Todas as bonecas que eu tenho da linha DC Super Hero Girl. A antiga, não a nova. Da nova eu não tenho nenhuma ainda, mas da antiga eu tenho e tem um costume também que eu fiz. Fica até o final do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, se quiser compartilha também pessoal. Eu gostei muito porque o meu canal tá crescendo e eu quero que vocês acompanhem comigo essa trajetória das minhas bonecas. E também eu vou trazer conteúdo de customização e também algumas dicas de costume também, né? Não precisa inventar. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e vambora pro vídeo. Chega de enrolação. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos começar nossa apresentação das bonecas DC. Aqui estão todas elas, enfileiradas. E vamos começar pela dona da franquia, que é a Mulher Maravilha. Tô brincando. Mulher Maravilha, né? Como vocês podem ver, ela tem esse acessório no ombrinho, né? Que vai até o peito e vai até o outro ombro. Ela também possui essa roupinha vermelha, essa calça cintilante, essa botinha perfeita, incrível. Ela também tem o laço dela, né? Que é plástico, não é um laço de verdade. Tem a coroinha, não é coroa que se fala, esqueci o nome. Aí ela tem cabelo preto e essas mechas azuis e bem grossas, tá vendo? Da cabeça dela. Né? Aí, em seguida a gente tem a Supergirl, né? Que é a segunda patroa. Ela é assim, ela é muito bonita, mas esse tecido aqui, ele tá descolorindo. Se vocês podem ver, ele é mais clarinho, né? E a sainha dela também, ó, é bem simplesinha. Tem esse acabamento em cetim. Ela tem esse sapatinho com a meia, né? Os cardaços são pintados. E essa é a capa que eu fiz. Eu fiz essa capa nela, que a capinha que vem nela é muito pequena e tava me incomodando. Então eu queria ela com capona, bem igual o primo dela. Em seguida também ela tem essa coroinha, essa tiarinha, na verdade. E o cabelo loirinho, bem claro. Aqui a gente tem a Bobo Bee, né? Ela é muito detalhada, veja como vocês podem ver, sabe? A roupa dela é dourada, preta, com essas estampas que formam tipo favos de mel, né? Ela tem o bracelete. A calça dela também tem detalhes de preto e amarelo. A botinha é amarela com preto. E eu pintei com dourado. E ela também tem a bolsinha, que é onde é a asa acoplada, né? E ela também tem esse detalhe raspado na cabeça, ó. Como vocês podem ver, em amarelo e marrom. E o cabelo dela é incrivelmente bonito, macio também. Aqui a gente tem a Batgirl, né? Ela é ruivinha, vem com essa toquinha, com duas orelhinhas de morcego. Acho que era pra ser morcego, mas elas ficam caídas assim, toda vez. Aí ela tem essa máscara. Seus olhos são verdes, batom rosinha. Descendo mais a gente tem a blusinha dela, né? Que tem o relevo do Batman. E a calça, que é toda preta. E uma bota. Eu não lembro qual é a cor da bota, porque eu pintei de dourado, gente. E acho que é amarelo. E assim, aqui atrás a gente tem a bolsinha dela. Como vocês podem ver, tá vendo? Tem o formato do Batman. Tudo nela é temático do Batman. E ela é bonita, bem legal. Eu gosto dela na franquia. Aqui a gente tem a Arlequina. Que tem o seu martelo gigante. E a sua roupa toda temática em xadrez. Um shortinho. E as pernas que não são meias. São pernas pintadas mesmo. Em preto e branco. O cabelo dela é bem grande. De Maria Chiquinha. Em seguida a gente tem a Poisson Weave. Que é a Era Venenosa. Ela tem esse detalhe, olha que legal. Essas vinhas no cabelo. Em tranças, né? Com o final de uma rosa. Esse é seu look bem bonito. Verde. Cintilante. Ela tem várias vinhas pelo corpo, sabe? Ó, enrolado. O sapatinho que enrola até a perna dela. Né? O sapatinho dela também tem esses detalhes em relevo. Que eu fiz questão de pintar pra mostrar um pouquinho mais. E eu fiz esse óculos pra ela também. Eu tinha feito o cabelo dela, mas agora desmanchou. Eu preciso voltar a fazer. E em seguida a gente tem a Mulher Gavião. Ela, se não me engano, ela não veio pro Brasil. Ela eu comprei num site americano e chegou pra mim. Né? Ela é muito bonita mesmo. Ela tem um rosto muito bonito, expressivo. E só que assim, a roupa dela é essa aqui. A blusinha dela, como vocês podem ver, é o corpo dela. Não é um tecido, tá vendo? Ela vem com o cinto que segura a asa. Tem a calça. A calça, pelo menos, é de tecido. Vem esse cintinho que eu customizei também. Os bracelete. A sua bota, né? Que é vermelho e laranja. E amarelo. Não, dourado. Mas tá vendo que tá descascando também. Tipo assim, tem que tomar muito cuidado. Eu tento guardar elas no saquinho pra não estragar, mas não adianta. E a sua asa, né? Que eu pintei de prateado. Não sei, me deu a louca que eu quis pintar de prateado. Eu gostei e ficou. Né? O cabelo dela é bem grande. E a asa é fixada ali. Como vocês podem ver. A mulher gavião é incrível. Aqui a gente tem a katana, né? Ela tem o cabelo preto, com mechas vermelhas. Tem essa maquiagem no rosto. Né? Que tem esse símbolo do Japão. Eu não sei se ela é do Japão. Preciso ver. E aí ela vem com essa armadura, né? Que vem do peito até os ombros. Essa armadura do lado do antebraço. A sua roupa é cor chumbo. Uma cor cinza, com esse saiotinho aberto no meio. Tem a katana dela. Né? E a sua bota. É uma bota grande. Vai até a altura do joelho. Com esses detalhes manchados. De laranja, preto. Bem assim, discretinho. Tá vendo? E muito bonita também. Em seguida a gente tem a Estrelar. Ou a Starfire, né? Conhecida como Starfire também. Né? Todo em tom roxo. É púrpura. E esses tons roxos que eu gosto muito da cor roxa. E também tem as pedrinhas delas de esmeralda. Não sei como que chama. Vermelha. Ela vem com foguinho no braço. No outro ela tem só o bracelete. Né? Aí a sua bota que vai quase até o joelho também. No tom roxo. Eu pintei de um roxo mais cintilante. Ficou bem mais bonito. Gostei muito. Né? E o seu cabelo é muito grande. Como vocês podem ver. Aí tem dois tons. Laranja e amarelo. E assim... Ela é muito bonita. Todas as vezes são bonitas. Em seguida aqui eu tenho o costume que eu fiz. Que é o costume da Ravena. Eu usei como base a Batgirl. Né? Aí eu fiz. Coloquei uma pedrinha na testa. Reforcei o batom. Fiz a roupinha dela. Costurei tudo na mão. O cintinho eu usei uma fitinha de presente. Colou essas pedrinhas. Aqui a costura que eu fiz tudo na mão. Né? A meia calça. A bota. Eu usei a bota da Batgirl. E revesti com EVA. E dei o zetoc final. E a capa, né? Que eu usei esse tecido. Que eu não me recordo o nome agora. Mas é um tecido muito bom. Ele não... Ele desfia muito pouco. E gostei muito do resultado. Seu cabelo eu cortei em chanelzinho. Usei tinta... Tinta não. Como que chama? Aquela caneta permanente. Fiz a toquinha. Neno também. E a essa ficou... E assim ficou a minha ravena. Incrivelmente linda. É? Eu não falei incrivelmente linda. Em seguida, eu tenho a Frost. Que ela tava separada. Eu esqueci de pôr ela aqui. Então adicionei no vídeo. A Frost, né? Ela... Toda azul. Em todos os tons azuis. Eu coloquei essa pluminha na botinha dela. Não colei. Só colei atrás. Pra não estragar. O seu cabelo é bem clarinho. Azul claro e azul escuro. E... E... Só achei que ela deveria vir com o cabelo maior, gente. Porque na animação ela tem o cabelo bem grande. E é... E essa é a minha coleção de DC Super Hero Girl. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Eu vou trazer mais reviews logo logo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E me falam aí. O que vocês achou. Se vocês sentem falta da... Da linha, né? Da DC. Porque fez o reboot dela. Eu não lembro qual foi o motivo que cancelaram. Essa hora daí. Pra fazer aquele reboot. Que... Quase ninguém lembra. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. E... Deixa os recados aí, pessoal. Eu quero ver os comentários de vocês. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau, tchau.